Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer com esse molde de silicone, assim, fazer transformar os seus doces em joias, né? Olha que coisa linda, olha! Realmente, gente, o trabalho não é tão grande e realmente você agrega um valor enorme, né, ao seu produto. Então, aqui eu já fiz, ó, então as três aqui, eu usei a massa elástica, né, da Decor, aquela pasta que a gente usa pra decoração, né? Eu já usei, tem vários vídeos meus anteriores aí, né, quem não tiver visto ainda pode ver, vários vídeos anteriores que mostram como a gente desenforma, né, como a gente faz o molde, então nem vou fazer. Vou pegar os modelos aqui, ó, esse coraçãozinho, gente, ele fica lindo pra você colocar em cima, por exemplo, de um brigadeiro, né? Olha que coisa linda, chegando dia das mães, né? A gente pode realmente inovar aí com um monte de ideias lindas nos doces. Então, aqui você pode pintar com o pincel ou você pode pintar com essa bisnaguinha que eu já mostrei pra trás em vídeos e eu vou mostrar pra vocês como isso aqui vai facilitar essa pintura. Pra gente trabalhar com a... com joias, a gente usa três tipos de pó. Um deles é o metal, que aqui eu vou usar o ouro. Ouro, prata, bronze, cobre, as variações todas de ouro, ouro velho, né, tem vários, que vai fazer a parte do metal da nossa joia. Depois a gente usa um perolado, que no caso aqui eu vou usar esse aqui, a rosinha aqui é o dama e vou usar também o perolado comum, né, que é um perolado-perolado, que é esse que eu usei aqui, ó, esse dessa pedra, que faz a pedra preciosa. E além disso, a gente ainda vai usar o glitter que vai fazer o nosso brilho do diamante, né, que é esse brilho que tá aqui, ó, tá vendo? É o brilho do diamante. Então, pro diamante, a gente vai usar esse glitter prata. Todos esses materiais, gente, inclusive a pasta, estão à venda na minha loja virtual, em www.adalgisalmeida.com, tá bom? Eu falo que lá nos comentários vem um monte. Ai, onde eu compro, onde eu compro? Então, vamos lá. Vamos começar? Eu vou começar com a bisnaguinha. Eu já tenho aqui o pó, né, o pó dourado misturado com álcool de cereais. Ai, pode ser cachaça, pode ser... Ô, gente, dilui, né, cachaça dilui, a vodka dilui, né, essência dilui, mas não seca com a rapidez desse álcool de cereais, tá? Então, aqui, ó, você poderia pegar o pincel e pintar toda essa parte. Se manchar algum pedacinho, não tem problema, porque depois é fácil de tirar. Então, olha aqui como é fácil. Eu vou encostando nessa bisnaguinha, chama bisnaga preenchedora, porque ela é realmente sensacional, gente. Inclusive, naquelas letras que a gente aperta, né, pra gente fazer preenchimento, aqui, ó. Aqui eu não tô apertando. Eu posso apertar, mas só de eu encostar, já sai. E eu vou deixar só encostando, pra realmente fazer uma coisa bem delicada. Ó, pra não sair borrando tudo e eu ter que ficar limpando muito. Se por algum acaso encostar e não sair, aí você dá uma apertadinha, que ele volta a sair. Aqui nesse lugar a gente aperta, ó, a gente aperta, sai mais, ó, viu? Ó, e aí aqui eu preencho o resto, ó, ali apertei muito, preencheu mais. E a gente vai preenchendo todo o contorno. E você viu como é fácil e como vai secar rápido. Esse contorninho aqui, ó, eu também quero que preencha, ó. Olha como é fácil. Só encosto. Ó. Opa, saiu muito, ó. Pode pintar com pincel também. Eu só tô mostrando que eu descobri que também é muito fácil com isso aqui. Então, né, vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pintar o outro. Deixo ele aqui no cantinho secando. Vou fazer a mesma coisa aqui. Você poderia mudar o tom. Não precisa ser dourado, né? Pode ser prata, bronze, cobre, a cor que você escolher. Ó. Vamos pintando. Viu como é fácil? Olha aqui, até no contorno como é fácil, olha. Nesse contorno aqui, tão delicadinho como é fácil. E você deixa a pedra aparecendo pra fazer essa pintura que eu fiz aqui, ó. Que é só nas pérolazinhas. Olha aqui como fica lindo. Aí eu passei nessa aqui o perolado dama. misturada em álcool de cereais e pintei. E depois vim colando aqui o glitter nessa parte. Tá vendo? Aqui em volta tudo pra imitar o diamante. Agora eu vou acabar de pintar essa aqui pra vocês verem. Que também é lindíssima, olha. Tá vendo? Aqui é o brilho do diamante. Então, o glitter que eu coloquei na rosa foi esse. Que é o rosa holográfico da Sugar Art, que é lindíssimo. E aqui também coloquei da Sugar Art, esse que é o prateado. E aí, então, vamos aqui... É... Acabar esse aqui. Olha como é fácil. Eu vou pegar agora o pó perolado, misturado também com álcool de cereais, pra fazer como se fosse essa pedra preciosa aí, que na verdade é... É pérola, né? Ó. Simplesmente eu vou passar aqui com delicadeza. E... Esse céu tá grande pra isso. Pegar um pouquinho menor aqui. E vou passar... Vou pintar mais um pouquinho só o lado de cá. Prontinho. Já deu, tá vendo? E agora, gente, eu vou precisar de clara de ovo. Porque a única coisa que gruda o glitter é a clara de ovo. Então, eu passo com delicadeza e sem pressa. Porque não adianta eu começar a passar em tudo. Aqui, são só quatro? São essas quatro aqui, ó. Então, não tem muito problema. Vai dar pra eu colocar nos quatro de uma vez. Mas quando forem muitos, não dá. Então, não adianta você querer entupido um monte. Aí, eu venho aqui, ó. Mostra aqui. Encosto só. E venho aqui e encosto. Então, ele vai pegar só aonde tem a clara. E não vai soltar mais, gente, ó. Olha aí. Olha que lindeza. E como isso valoriza o seu doce, né? E faz uma caixa linda de doces para o dia das mães. Então... E esse lindinho aqui, né? Que ele pode ficar em cima do brigadeiro, que vai ficar lindo. Então, gente, ó. Por hoje, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E a palestra... E a palestra...